Hoje eu vim bater um papo com vocês sobre a minha volta para o Instagram Depois de quase 3 anos, ia fazer 3 anos aí nos próximos meses que eu estava fora Pega o seu café aí, pega a sua água e vai bater esse papo bem informal comigo E eu vou te contar exatamente como, depois de quase 3 anos, como eu falei Como eu tomei essa decisão e por que eu a tomei Então vem aí, pega o seu café e água e vem comigo Bom, não sei se você acompanhou aí, semana passada, não sei se foi na sexta-feira ou no sábado Mas eu soube no sábado que o Telegram ia ser banido do Brasil Teve uma ordem judicial aí, porque eles não estavam ajudando a justiça com alguns requerimentos aí que eles tinham feito E o Telegram, ele ia ser banido, agora parece que não vai ser mais, enfim E muitas pessoas acharam que eu voltei para o Instagram precisamente por causa do Telegram No sábado de manhã, assim que eu soube da notícia, eu fiz um vídeo imediatamente Tomei a decisão super rápido, porém não foi uma decisão impensada Não foi uma decisão tomada com rapidez E eu vou explicar para vocês passo a passo isso aqui nesse vídeo Eu acordei e soube da notícia, fiz esse vídeo, eu estava indo para a academia, era super cedo no sábado E fui lá e criei uma conta profissional para o meu trabalho E por que eu estou firmando e frisando essa parte para o meu trabalho? A conta que eu criei lá não é uma conta pessoal É uma conta para trabalho, é uma conta profissional Muitas pessoas quando eu postei falando sobre o Telegram acharam que de fato o motivo era o Telegram Eu quero dizer para você o seguinte Há muito tempo e quem me acompanha de verdade sabe Se for da vontade de Deus que eu volte para essas redes sociais, principalmente o Instagram Pode ter certeza que vai ser para servir pessoas e não servir o meu próprio ego Eu já comentei sobre isso Eu disse que hoje em dia o meu contexto de vida mudou De três anos, quase três anos atrás que eu exclui quando eu era pessoa física e não jurídica Quando eu trabalhava para outras pessoas e não usava a internet como meio de comunicação para passar a minha mensagem Eu entendi através de relacionamento com Deus que o meu dom, o talento que eu tinha E que estava escondido, ele apontava para o meu chamado E hoje eu trago, faço aqui o meu trabalho nesse canal Fiz tanto tempo aqui só nesse canal Mas de um tempo para cá, de uns meses para cá Eu comecei a ser encurralada com algumas questões Eu comecei a me indagar algumas coisas Número um Uma pessoa chegou em mim e falou o seguinte Mai, uma luz não faz sentido em um espaço onde já tem luz A luz só irá fazer sentido quando ela for colocada na escuridão Então, essa pessoa falou para mim Deus acendeu, te acendeu por seu chamado Você é uma lamparina E como a própria palavra de Deus fala Que Deus não acende uma lamparina, não é uma candeia Para colocar, para abafá-la Para que ela esteja escondida E eu ainda pensando como Mai, com as minhas convicções Mediante a exposição que eu tinha anos atrás E mediante também ao que fez eu sair dessa rede social Ainda dizia que não E aí foram acontecendo outros episódios Que eu comecei a me perguntar Se valia a pena estar de fato em um lugar só Sendo que eu queria que a minha mensagem fosse alcançada Eu queria alcançar pessoas com a minha mensagem Vocês sabem que o meu ministério, o meu propósito É acordar mulheres para a maturidade A maturidade através da transformação Do seu comportamento e dos seus hábitos Que para mim, na minha concepção Está tudo muito junto e muito interligado Então aconteceu esse caso com essa pessoa E outra pessoa depois me disse uma frase Que também me fez ainda pensar ainda mais Ela falou o seguinte Mai, não coloque, não deposite todos os seus ovos em uma cesta só E aí eu fiquei pensando nisso Porque de fato todos os meus ovos estavam sendo depositados em uma cesta só E se essa cesta caísse Eu teria que reconstruir novamente O meu chamado nunca irá acabar Ai, é o meu propósito Não importa se eu estou fazendo no off ou no on Eu vou continuar fazendo Mas eu já alcanço muitas pessoas E já mudo, transformo a vida de muitas pessoas Então isso é uma coisa também que eu estava pensando Há muito tempo atrás também Eu já comentei isso Como eu falei Se você foi pego de surpresa com essa notícia É porque você de fato não acompanha muito bem os meus conteúdos Porque eu já falei em várias lives Em vários vídeos Que o meu posicionamento a respeito da rede social Ele mudou muito Pela minha experiência com isso hoje em dia na maturidade Uma vez eu achava que a ferramenta era culpada Da minha procrastinação lá atrás Três anos atrás Era a ferramenta Era o Instagram Mas o meu posicionamento vem mudando De acordo com o tempo E eu venho falando isso pra você Você já deve ter me ouvido falar Que hoje em dia eu não ocupo mais a ferramenta Mas eu ocupo a mim do passado Porque eu te digo Hoje uma das vertentes do meu trabalho é o YouTube E eu não sou viciada nem um pouco no YouTube Então eu comecei a fazer esse paralelo A pessoa madura que hoje consegue trabalhar com uma rede social Que as pessoas estão ali o tempo inteiro Como o YouTube E não sou nem um pouco viciada no YouTube Não deixo de fazer as minhas coisas reprodutivas Fazer o que eu deixava de fazer anteriormente Lá atrás no meu passado Por causa dessa rede social Então eu comecei a indagar também O quanto eu tinha amadurecido E o quanto eu aprendi O quanto eu mudei E isso me deu o aval também para pensar em voltar Porque eu sabia que de fato agora eu estaria madura Minhas percepções, minhas convicções são outras Eu não me comportaria mais como daquela forma Como eu falei A minha escura é de voltar com um perfil profissional e não pessoal Também falo um pouco disso Como eu disse Existem muitas pessoas achando que eu voltei Estritamente por causa do Telegram E não É uma coisa que eu já venho amadurecendo há muito tempo E adiando há muito tempo Eu já falei isso em lives Que eu estava me sentindo encurralada De fato encurralada A voltar com um perfil profissional Porém eu estava adiando essa decisão Há muito tempo Há muito tempo mesmo Volta e meia Nós conversávamos isso na minha casa O meu marido que está por trás Hoje em dia da nossa empresa Ele falava para mim Mãe, é interessante você voltar com um perfil profissional Existem pessoas aqui Que estão aqui Existem pessoas lá Que estão lá Então botando no contexto Dos ovos e da cesta É bom que você esteja depositando os seus ovos A sua influência A influência positiva E a sua mensagem em vários lugares Existem muitos canais hoje em dia no YouTube Que são hackeados Então eu comecei a me indagar isso Há uns meses atrás Então não foi de sábado Por causa do Telegram É uma decisão que eu já havia tomado Eu quero que você entenda isso É uma decisão que eu já havia tomado profissionalmente Pensando na minha profissão E naquilo que eu faço E os meios que eu faço Que eu tenho para chegar até você Porém é uma coisa que eu estava adiando de fazer Já tinha pensado em fazer outras vezes Mas eu pensava Não, agora não é a hora Eu vou orar mais um pouco Eu vou pedir o direcionamento de Deus mais um pouco Eu vou ver se é isso que eu quero Se vale a pena Mesmo vendo a importância de ter mais canais E depositar, como eu falei, meus ovos Minha mensagem em outras cestas E aí aconteceu o caso do Telegram no sábado Que foi uma confirmação do que eu precisava fazer O Telegram ter sido banido Veio para mim com outro significado Não dele em si Mas dizendo mais, sim O seu medo, ele pode vir acontecer O seu medo, tá vendo? Essa ferramenta aqui Que é só uma ferramenta Foi banida Então isso pode acontecer também No YouTube você pode ser hackeada A conta pode ser tomada O YouTube pode ser banido em algum momento E você só tem o YouTube e o Telegram Há muito tempo atrás também Eu venho sentindo uma necessidade De mostrar para vocês Na prática aquilo que eu falo E o YouTube não possibilita isso No formato que eu quero E aí então eu criei o Telegram Para que eu começasse a postar um pouco mais Do meu bastidor Realmente fazendo aquilo que eu ensino Porque só falar não adianta Tem muita gente hoje que só fala e não faz Eu queria mostrar Eu sou do time mata-cobra e mostra o pau Então eu queria mostrar um pouco do meu bastidor Mostrar um pouco eu fazendo na prática Aquilo que eu ensino aqui para vocês Então eu criei o canal do Telegram Que está lá com quase 6 mil pessoas E realmente é um lugar muito frutífero Que a gente troca muito Mas também é um lugar limitado de mensagem Nem todo mundo usa o Telegram Mas a maioria das pessoas está no Instagram Então o caso com o Telegram Ele foi o estopim Foi aquilo que de fato me movimentou Para fazer uma coisa Que eu já vinha amadurecendo Há muito, muito tempo O que eu quero que vocês entendam É que o meu contexto de vida mudou Acredite em mim quando eu falo para você Que se fosse para eu voltar hoje Com perfil pessoal Apenas para expor a minha vida Eu não voltaria Porque eu não sinto falta nenhuma Nenhuma dessa exposição Não sinto falta nenhuma Como eu falei Eu amadureci Foram aí quase 3 anos Eu aprendi a gerenciar o meu tempo A colocar o meu tempo e energia Recursos limitados Nas coisas certas Nas coisas que frutificam para a minha vida Porém, como eu falei Eu tive que pensar Na minha empresa Tive que pensar na minha mensagem Tive que pensar no meu ministério Se eu estou aqui fora falando de hábito Comportamento Maturidade Casamento Maternidade Eu falo de uma cosmovisão cristã Então se as pessoas estão no Instagram Buscando essa mensagem Eu também quero estar lá Passando essa mensagem Da forma que eu enxergo a vida Com a cosmovisão que eu tenho As pessoas não vão deixar De consumir esse conteúdo Então se em todas as redes sociais As pessoas estão esperando Ouvir de pessoas A respeito desses assuntos Eu também estarei lá Com o meu ponto de vista Com a minha cosmovisão Falando dos mesmos A minha vida de três anos para cá Mudou completamente Eu sou outra mulher Eu me fundamentei Eu me reinventei Eu frutifiquei Minha forma de enxergar o mundo mudou A minha forma de enxergar o meu tempo Amadureceu Nesses quase três anos Eu vim me refinando E a minha mensagem aqui ou lá Será sempre a mesma Independente de eu estar no Instagram ou não Use o seu tempo com consciência Use o seu tempo da melhor forma possível Da forma mais frutífera possível Para que você comece a viver uma vida com sentido A minha mensagem Aquilo que eu tenho para falar Não vai mudar Porque eu estou em outra rede social Ou porque eu estou a usando Ela vai continuar sendo a mesma No mais Eu só quero agradecer Todo o apoio que eu tive Eu já venho percebendo Nesse pouco tempo Lá na outra rede social O quanto eu frutifiquei Na vida de vocês O quanto eu venho fazendo isso O quanto eu venho servindo vocês Com a minha mensagem De fato eu percebi que o povo lá Ele é diferente do povo daqui São outras dinâmicas Eu estou muito feliz De estar cada vez mais próximas de vocês Aonde for E se você excluiu as suas redes sociais Porque eu te influenciei de alguma forma Eu vou te dar o mesmo conselho Que eu dei Para uma menina no sábado Se você sente que você tem maturidade Para estar em uma rede social Se você consegue usar essa rede social De uma forma inteligente E não da mesma forma que você usava Quando a decidiu excluir Consiga enxergar também Essa maturidade que você desenvolveu De acordo com o tempo Isso não quer dizer que você precisa voltar Cada pessoa sabe do seu contexto Como eu falei Eu tive o meu Profissional Que me fez voltar Talvez você não precise Talvez você não queira E como eu falei Se fosse para voltar hoje Se não fosse nesse contexto profissional Eu não voltaria Não me faz falta Porém Eu preciso estar mais perto de vocês É uma coisa Como eu disse Que eu venho maturando há muito tempo Chegou a um ponto Em que Eu tive a confirmação E tive que agir em acordo com aquilo que eu achava que era certo Não só para mim Porque eu não vivo hoje só para mim E para satisfazer aquilo que eu quero ou não quero Então eu espero que vocês tenham gostado desse papo Lá como eu falei Eu estou mostrando mais Na prática Tudo que eu ensino aqui para vocês Trazendo mulheres para a maturidade Para encontrar o seu propósito No servir No se sacrificar E no encontrar sentido para a sua vida através disso A minha mensagem estará Aonde ela deve estar A gente se vê no próximo vídeo Ainda não Legenda Adriana Zanotto